Acesse www.brno.com aguardando você. Acesse www.brno.com aguardando você. Acesse www.brno.com Acesse www.brno.com aguardando você. 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 Dance with me, oh oh Dance with me, oh oh Dance, 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 dance É isso aí pessoal, muito bem Chegamos ao fim de mais uma festa E para fechar com chave de ouro, nós temos alguns recadinhos. Para quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tanto para quem acompanha pelo site zumbaonline.brnuvem.com ou para quem nos acompanha por aqui mesmo pelo YouTube, faça a inscrição no nosso canal, assim você não perde nenhuma atualização, nenhuma alteração que nós fizermos. Deixe o teu joinha em cada vídeo, em cada aula que você assistir. Para nós é muito importante saber a sua opinião e também ajuda na divulgação do nosso trabalho. Esse projeto é sem fins lucrativos, a gente não vende nenhum produto, a gente não está ganhando dinheiro com isso. Então, para nós é muito importante que você divulgue, que você compartilhe nas redes sociais. Por favor, dedica um segundinho para divulgar no Facebook, no Twitter, no Google+, para levar saúde e diversão para as pessoas, aí no conforto da tua casa, para que você atinja as suas metas de corpo ideal. Você fique bem, a tua autoestima fica lá em cima. Então, compartilhe com todo mundo e, claro, nos acompanhe nas redes sociais através do facebook.com barra zumba online BR, twitter.com barra zumba online BR ou no Google+, zumba online. E tá bom já, né? Chega de falação. Abandone o treino, venha para a festa, seja feliz, compartilhe com o mundo, um abraço a todos, beijo no coração. E tá bom já, né? Chega de falso online. E tá bom já. E tá bom já. E tá bom já, né? E tá bom já, né? E tá bom já, né? E aí E aí Obrigado.